Oi, filha. Sua mãe te falou da carne estragada? Que que é isso, hein? Eu tô com isso na cabeça até agora, mestre. Que dia que eu não consegui esquecer? Uai, eu saí pra buscar o pão, né? Quando eu cheguei aqui na cozinha, ela descongelando uma carne que eu tinha comprado esses dias pra trás. Ah, eu pensei que eu tava chegando num lugar de carniço, num lugar de arubu, sabe? Num lugar onde é uma lixeira. E ela lá cortando aquilo, minha filha. Cortando aquele trenca-tinguto, sabe? A carnice que a carne sortava dentro da cozinha. E sua mãe, no meio daquela carnice, sabe? Esparramando com os arubus. Os arubus voando. E ela esparramando, tocando os arubus e cortando aquela carne pra fazer pra mim. Agora você vê? E eu falei, não, não, esqueça de tomar isso aí da sua mão. Você põe isso aí na sacola de novo. Vou lá devolver essa carnice lá pra eles, hein? E ela pôs aquilo numa sacola, né? E eu fui lá levar aquilo, minha filha. Aonde eu passava com a moto, com aquilo dentro da caixinha, a caatinga ficava pra trás. Quando eu cheguei lá, que eu pus ela em cima do balcão, dentro da sacola, hein? Fechada a moça, nem vou abrir isso aí. Nem vou abrir isso, eu posso deixar aí. Aí eu falei, não, abre. Ela nem precisa, não. E ela abriu. Abriu de jeito nenhum. Aí parece que já tem tido gente lá antes de missa. Que a moça, na hora que eu falei pra ela, falou, ah, não, de novo. Né? Então ela já tinha tido alguém lá pra reclamar. Dura é só a mãe tocando os arubus em vez de desconfiar que eles queriam a carne, né? Não. E ela querendo fazer aqui a carne pra mim. O que que você acha, minha filha? Sua mãe gosta de mim, né? Ela gosta. O que que você acha, minha filha? Então, Marata, tu não tá acreditando não, moço. Tô aqui no barzinho, aqui no pagode aqui, cadê a Júnior? Aí, minha filha, tu não vai acreditar não. Chega uma rapariga, vagabalha, de uma quinga. E a Júnior beijou na boca dele, amiga, do nada. Do nada. Beijando? Beijando, beijando. Eu não beijei não. Não, você não beijou. Uma mulher chegou fazendo um bico e indo pra boca dele pra beijar. Aí, ele pegou e virou. Sorte dele que ele virou. Porque eu falei assim, moço, não existe uma pessoa beijar a boca da outra do nada. Alguma coisa não tá rolando faz hora, Tamires? Erradíssimo. Como que eu tava errado, velho? Não existe uma pessoa... Como que eu tava errado? Não, para e pensa comigo. Uma mulher chegar do nada, na frente dele, fazer bico e querer beijar ele, não existe isso. Não é que uma coisa tava rolando faz hora? Não, ele virou, a mulher foi pra cima, ele virou a cara, isso aí eu vi. Mas não existe uma pessoa do nada, não conhecer, não rolar uma paquera, um nada, um trem. Ele já não é gostoso, é rico, é artista, pra pessoa avançar nele, não. Então não existe isso. Eu não lhe mando mais nada, 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 não lhe mando mais nada no Instagram, nem TikTok, nem WhatsApp, nem TikTok eu tenho. Mas se eu tivesse, eu não ia mandar. Porque eu passo o dia mandando as coisas, você manda as coisas, eu passo o dia mandando, eu pego, respondo tudo bem bonito, vejo o vídeo tudo. Aí quando eu mando, você pega, nem para dar uma curtida. Uma curtida, tu não curte, mano, uma curtida. Eu não lhe mando mais nada, só, você tem sorte, você tem sorte, eu não lhe bloquear ainda no Instagram, você tem sorte. Mano, eu não tenho culpa se todos os vídeos que tu me manda eu já vi. Aí eu digo, eu já vi o vídeo. Tu me manda três vídeos, os três eu já vi, eu digo isso e tu fica com raiva. Aí a culpa é minha de tu ser atrasado? Ah, pois tá certo então. Ah, pois pronto. Não é assim? Eu tô só te copiando aqui e tu tá na minha lista aqui, irmã. Tu não vai escapar não, eu tenho certeza. Tu vai ver. Naquele dia eu fui na sua casa, você não tava mais morando lá. Me chamou, falou assim, vem aqui e tal, não tava mais lá. Aí, não, tá certo. Eu já sei o que eu vou fazer com você. Espera, você não aguarda por esperar, não espera por esperar. Boa tarde, minha filha. Ô minha filha, desde de manhã eu tô tentando mandar uma mensagem pra você. Mas as bênçãos daqui não me permitem. Então eu aproveitei o momento, botei o pé só pra brincar lá fora. Lógico, quem se comportou e fez atividade? Não, não é assim não. É uma coisa injusta. Eu fiz sim, só não fiz. Você fez o que que você fez? Você fez, você copiou. Olha, menina, isso aqui. Isso aqui. Eu vou dar parabéns pra menina aqui. Minha filha, parabéns. Muita felicidade, minha filha. Muitos anos de graça. Cala a boca, meu filho. Muita felicidade, muita saúde, muitos sucessos, muitos anos de vida. Muitas bênçãos de Deus. Pare de baixaria aí, pelo amor de Deus. Muitas bênçãos de Jesus. Que Deus continue iluminando a sua vida. E dê juízo. Meu Deus do céu, vai ter porrada aqui, minha filha. Meu Deus, não posso nem mandar um parabéns. Paz, tá vendo aqui? Que situação é que eu passo? Isso é porque só tem quatro na sala, minha filha. Se não tivesse só quatro na sala, ia estar um auê. Sim, minha filha, mas parabéns. Muita felicidade, muitos anos de vida. Muita saúde, muita paz. Que Deus continue abençoando a sua vida. Abrindo seus caminhos. Beijo. Pô, Henrique, meu irmão. É chato falar isso pra você, meu velho. Mas é o seguinte. A Júlia, ela não vai lanastecer. Toda terça-feira, quando você deixa ela aqui, pô. Então, passa uns dez minutinhos, para um boy aí numa 150 prata. Ela pula em cima e só volta na hora de você buscar ela. Tá entendendo? Aí é o seguinte. Tô dizendo isso também porque ela tá se reclamando que os treinos de perna dela tá sendo pesados. E não tá. Porque ela não malha aqui com a gente nas terça-feiras. Tá entendendo? É, eu agradeço muito pelo que você fez pela academia e pelo que você faz, pô. Trouxe a galera da PRF aí pra malhar com a gente. E você sabe que eu não tenho precisão de inventar isso, que a gente é brother desde pequeno, né? Inclusive, se você quiser, hoje, quando você deixar ela na academia, eu tiro até uma foto da plaga do cara. Passo pra você e daí você se resolve. Tá massa? Qualquer coisa aí é só dar o toque. Se você quiser, na hora que ela sair também eu dou o toque, você já vem aqui e tira a prova dos novos. Tchau. 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 Tchau.